O que acha de ser um social média e ganhar dinheiro criando artes para empresas ou influenciadores? Ou até mesmo vender suas artes digitais no Mercado Livre, Elo 7 e outros sites de vendas de produtos? Tem acesso a mais de 1 milhão de arquivos e a milhares de modelos totalmente editáveis. São mais de 80 nichos de mercado, além de modelos de cartões de visitas, convites, cartões e convites interativos, cardápios, banco de imagens, curso do Canva e muito mais. Clica no link da descrição e confira tudo o que você terá acesso ao adquirir o pack do design. Agora fique com o vídeo. Mas não o que eu falei, eu falei merda, você é louco, falei merda. Eu acho que o Cris falou merda. Não, eu não falei merda não, tá maluco. Não foi? Eu falei da traição. É. Porque ele falou que não é traição. Você tá falando que a traição foi uma merda, que eu fiz uma merda lá, que eu traí e fiz uma merda lá dentro, é isso que você tá querendo dizer? Não, eu falei da traição. Mas eu tô falando que não teve, eu falei que não teve traição lá dentro. É isso que eu tô entendendo explicar. Eu não fiz merda nenhuma lá dentro, não teve traição lá dentro. É isso que eu tô entendendo. É que a polêmica chegou em torno da traição. Não, é que você falou merda. Você falou merda. Você nem fala esses bagulhos, mano. Você fala merda. Não, ele que falou. Se você fosse... Mas você repetiu, mano. Você repetiu o bagulho. Você falou merda. Eu falei da traição. Eu fui virtual, que é o que eu vi, o que chegou pra mim, o que eu assisti, que é a traição do Dinho na Fazenda. É isso. É isso que eu tô falando. Você falou, o Lucas, mano, ele, mano, esperar o bagulho dele, já espero já, mano, tá ligado? Mas de você, você é louco, mano. Você me chama o bagulho pra ficar falando esses bagulho aí? Você tá bolado, é real? Vamos falar de grana, então, OnlyFans, tá bom, mano, né? Tô, mano. Você decidiu abrir, por quê? Vou beber uma água aqui rapidão. Alguém pega uma água pra mim ali, mano, por favor. Você tá no OnlyFans ou no... No Privacy. É, plataforma brasileira. Mas você pode ter nos dois? Posso. Pode, pode. Mas por que você escolheu só um? Não é que eu escolhi só um, é que eu não fiz o outro, na verdade. No outro eu não criei ainda, que é o OnlyFans, que é a plataforma pro... Internacional, tá ligado? Então, tipo, quem é de fora não consegue assinar aqui e quem é daqui, tá ligado? Não consegue assinar lá. Então, o bagulho... E aí, você ganha em dólar? Não, na praia você ganha em real mesmo, em reais, normal. E aí, cada assinante é, tipo, quanto de... Ah, eu vendo a 69,90 cada assinante. Aí, pra você, desse 69 vai tipo... 80%. Que dá uns 50 conto. Você tem coisa assinante? Um pouquinho mais. Oi? Você tem quantas assinantes? Eu tenho quase 5.000. 5.000 vezes 5.000? É, 150. É isso? 5.000 vezes 5.000? Desde 50 pau. É uma galera, viu? Se minha conta tá certa, é isso. Acho que tem um pouco mais... É, 5.000. Um pouco mais de 5.000. É que eu... É que eu tenho que ver lá. Tem um... Tem uma planilhinha lá. De quanto você recebe, de quantas pessoas compram, de quantos assinantes, de... Tipo, qual é o público, tá ligado? Mas tem uma galera já, mano. Tem uma galera. Já fiz uma grana lá, já. E aí você tem que fazer... Tem que gravar todo dia? Hã? Tem que gravar todo dia? Quase todo dia. Às vezes eu gravo vários vídeos, tiro várias fotos e já deixo no jeito lá, já... Já boto tudo pra ir postando sozinho, que tem como fazer isso, tá ligado? É top. O que você faria? Você é louco. O que? Only? É, Only. Ah, eu não, não. Eu não faria, não. Tá... Não, eu fiquei bolado que ele ficou bolado comigo, mano. Não. Do nada. Ah, não é do nada, mano. Você falou... Ah, mano. Vou puxar o bagulho aqui de novo. Não, eu nem quero falar disso aí de novo. Porque, porra, a gente vai ficar se estressando aqui de novo, mano. A gente tá trocando ideia da hora aqui. Primeiro que, pô... Aquela vez que eu vim aqui, você trocou umas ideias da hora comigo. Conselho, trocou umas ideias da hora comigo. Vocês fizeram umas perguntas da hora. E aí, tipo assim, vocês me chamam pra fazer umas perguntas mal, pá. E eu tô respondendo tudo, mano. Tá ligado? Tô respondendo tudo. E aí, vocês vem com desrespeito no bagulho. Mano, eu não fiz nenhuma pergunta, pá. Eu repeti o que ele falou. Ele falou. Se você fosse lá, você ia fazer todas as perguntas. Não, mas você vai repetir tudo que ele vai falar? É tudo no meu irmão. Mas você vai repetir tudo que ele vai falar? Se ele me chamar de bossa de merda, você vai falar então também? Você tá pegando pilha errada, mano. Não, não é pegando pilha errada, mano. É porque você quer repetir o bagulho que ele falou? Não é assim também. Mas é isso, mano. E... Tem uma pergunta que eu tô mandando muito aqui. Não sei se é bem o melhor momento pra perguntar, mas... Perguntaram como é que foi essa reaproximação de vocês da Mirella, que saiu bastante lugar. Como? Essa reaproximação de vocês que gravou lá, vamos gravar junto e tal. E uma galera não entendeu, aí ela foi meio cancelada de novo, porque tava junto com você e tal. Por que cancelada de novo? Porque a galera achou que ela não deveria, né? Tipo, dar uma moral... Mas como assim? Não, quando ela gravou... Vocês tão pegando pesado no bagulho, hein, mano? Na moral. Cancelada de novo? Então, toda vez que ela tá comigo, ela vai ser cancelada no bagulho? Mas não é isso. Mas você acha que ela é cancelada toda vez que ela tá comigo? Eu não tô dizendo que eu concordo, mas eu acho que é isso. Você acha que é isso? Você não acha? Opinião de... Pô, vocês gravaram... Não, tô falando, vocês gravaram o vídeo. Não gravaram o vídeo lá? Tamo de boa, vamos gravar conteúdo, não sei o quê. Então, aí a galera pesou na dela, falou... Pô, o que você tá fazendo? Depois você vem pedir, não sei o quê, nos stories e tal. É isso que eu tô te perguntando. Quando vocês se juntaram ali? Foi pra ficar de boa de novo, amigo? Foi pra ficar de boa, mano. Foi tipo, normal, tá ligado? Ela me chamou pra curtir o baile um dia antes. Vitrina. Ela me chamou, cola aqui e tal, não sei o que lá, meu aniversário. Tanto que a mãe dela lá foi lá, falou um montão de mim lá. Falou que eu fico correndo atrás dela, que isso, aquilo, que tal. E blá, blá, blá. Também não quero nem ficar tocando esses assuntos aí. Mas, mano, tipo... Vixe, mano. Eu acho foda, né? Falar um assunto leve, um assunto tranquilo. O papo do Only tava leve. É, do... Ah, se chamou a Lumena, né? Pra gravar um... Um Only. Ah, não pode falar de... Pô, não pode falar de Fazenda. Não pode falar de Miral. Chamei, chamei. Chamei, chamei. E aí? Não, não é que eu chamei, mano. Tipo, eu vi uma galera lá massacrando ela, tá ligado? Falando um montão, um montão. Eu recebi esses mesmos ataques, tá ligado? Quando eu entrei, quando eu anunciei lá que eu tava na plataforma e tudo mais. Ah, mas você, que não sei o que lá. Eu falei assim, gente, mas o que que tem a ver, mano? Pô, é um trabalho como qualquer outro, isso, aquilo e tal. Não, mas aí, mano, eu vi o bagulho lá, me doí mesmo e comentei lá, tá ligado? Mas não comentei e... Eu chamei mesmo. E se ela quiser fazer, a gente faz. É isso, meu mestre. É isso, minha vida. Tamo junto. Espero que você não tenha ficado putaço. Eu faço questão de voltar ao programa pra ver aquela frase e falar, bom, ele repetiu o que o Selfie falou e eu vou dormir tranquilo. Volta lá que você vai ver que eu não falei isso. Eu vou dormir tranquilo. Quer dizer, não sei também, não lembro. Não, você falou pra ele, ó, você vai fazer as merdas todas de novo, aí ele falou, vou repetir as merdas, vou voltar. Não, eu não falei isso. Eu vou voltar essa parte pra eu dormir tranquilo no meu travesseiro. E é isso, tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Eu tô aqui na minha de boa, fazendo as perguntas aqui tranquilo. Não, ele quase foi embora no meu programa, ele falou, vou levantar, vou sair fora. Agora já, mano, vocês ficam aí toda hora falando nisso. É foda, mano. Então é isso, então acabou. Já finaliza, já parada e já era. Tá ligado? Beleza. Aí a gente troca uma ideia lá depois. É isso. Obrigado. Esse foi Dinho Alves aqui com vocês hoje. É... Tamo junto, Selfinho. É nóis. Selfinho, né? Bota no meu programa inteiro aí, essa é o fim agora. Agora esperamos aí essa gravação aí com a Lumena. E tamo junto. Obrigado. É nóis, família. Tamo junto. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. E é nóis, mano. Vou gravar com ela e é isso. Tamo junto. Falou. A gente vai gravar os Onlyfans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher. Vac ex. Tá louco. Que isso. Tá louco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho